Para de ser cínica Eu não tô sendo cínica, Marginal O que eu tô falando é que não tem sentido Tá, calma, velho, vocês vão... Tá, já foi Xala, moleques e monecas, beleza? Resendível aqui, trazer um pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez Tô trazendo pro canal mais um... Vlog! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Demais, sabe por quê? Porque hoje é respondendo Perguntas Polêmicas! Exatamente, galera E pra esse vídeo eu chamei aqui Ana Moscone Chamei Laís, chamei Virginia E chamei João Salles Galera, o negócio é o seguinte Eu fiz um vídeo Esses dias em que eu falei pra galera Colocar nos comentários aí Perguntas Porque o próximo vídeo que eu fizesse perguntas Eu ia pegar nos comentários do YouTube E é exatamente o que eu fiz hoje Peguei aqui comentários do YouTube Perguntas, obviamente E peguei as melhores Selecionei assim as tops E vou ler pra vocês aí Fechou? Eu quero só pedir pra você deixar o seu like 100 mil joinhas 100 mil likes, galera Se inscreve no canal Pra você não perder nada Ativa o sininho pra receber as notificações E fica ligado todos os dias Meio dia 2, 6 e 8 Esses são os horários Porque, assim, só vídeo top Só vídeo legal Só vídeo massa Fechou? Outra coisa importante Segue aqui, ó Segue, 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 segue aqui Nas redes sociais Pra vocês ficarem ligados em tudo Ficarem sabendo de tudo E, né, quando der Participar do vídeo Como eu faço várias vezes As perguntas eu pego lá e tal Beleza? Então, vamos lá Vamos começar aqui Com uma pergunta Que tem que ser sincero Tá Mas sincero Tá Tá Vamos lá, ó Alguém de vocês Já pensou Em trair? Não precisa ser o namorado atual Mas qualquer namoro que você já teve Se você já pensou em trair Alguma vez na vida Você era uma escolha Não só pensou Como? Não só pensou Como? Já aconteceu lá, né? Já contei essa história Vamos contar de novo Você se vingou e tal Foi, enfim Você ficou tramando Para chegar lá e dar o checkmate Ah, então pensou Pensou Então você já pensou É, pensou Entra aí Mas fora isso Outra vez? Já Eita, bixiga Nossa, ela tá reveladora Nossa, ela tá reveladora, velho Tá sincerona, né? Mas foi recente ou faz tempo? Faz tempo Ah, foi um outro namorado Eita, bixiga Tá, Laís Já pensei Eita Caraca Gente, pensar Não quer dizer que você vai fazer alguma coisa E outra coisa Pensar é repensar É tipo Não quer dizer nada É Depois Reprimir os seus pensamentos Não, não é reprimir É pensar Mas tipo assim Não, velho Não vou fazer o negócio desse É coisa antiga também Não tem nada a ver Tá Eu Eu Não, gente Nunca Nossa, eles vão fazer as médias na frente da namorada Você tem que saltar uma Putz, você é média na frente da namorada Mas, mas, eu vou fazer o quê? Eu vou falar que não já pensei entre isso ou não pensei? A sua ex O que? A sua ex Você já nunca pensei entre aí? Se eu pensei entre aí, por que eu vou pensar entre aí? Eu não pensei entre aí, não Pedro Velho, eu tenho uma raiva disso Esse aqui, ó Esse aí pra mim é uma sacanagem É uma sacanagem Mas, não, eu tô pensando Tô pensando Na resposta Na resposta Ah tá, nossa senhora A sua cara Não, não, não Eu tô pensando aqui É, eu acho que Não Pedro Não, tá Já, já pensei Já pensei Atual Se você pensou com a ex Já era, velho Você pensa com a minha atual Eu não vou falar qual, tá Não vou falar qual Eu falo que não foi com a Virgínia Não, foi com você Tá, isso aí é por mim Você se garante, Virgínia É, então Eu nunca pensei Não, não, mas eu nunca pensei não Com a Virgínia, tá É, agora Num outro relacionamento Eu já pensei Não quer dizer que eu traí Eu pensei E aí eu cheguei e falei Opa Calma aí que esses pensamentos Não estão legais Pera aí Aí eu me resguardei Vocês acreditam, né Pelo amor de Deus Ah, para Bom, ok Então é isso Você, Virgínia Eu nunca pensei Eu nunca pensei Em nenhum relacionamento Mentirosa, velho Mentirosa Mentira, hein Por que mentirosa? Porque eu sei que você já provavelmente pensou Não Eu não pensei Não comigo Eu sei Entraí Porque eu me garanto Mas É, ué Nunca pensei Ai, sei lá Ah, você ficou na dúvida Assim De alguma coisa Não fiquei Oh, fala a verdade Aqui é sinceridade Calma, tá Na época Na época Que eu fui morar em Portugal Eu estava morando em Portugal Eu estava meio que namorando Meio que dando tempo Eu pensei Em ficar com outra pessoa Mas eu não estava namorando Não, não, não Eu estava meio que dando tempo Mentira, mentira 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 que você já contou Já contou isso Que você já Você foi Você estava namorando Você já falou várias vezes Você estava namorando Então se você estava namorando Você pensou em trair Pensei em trair Pensou Mas era namorado à distância Namorado à distância Namorado à distância pode trair Faz um ano sem ver a pessoa Eu pensei Mas eu não trai Tá E também agora Eu já tomei assim Ah, para com isso Eu não fiquei com ninguém em Portugal Ok Vamos lá Você, João Você já pensou em trair? Não Eu não Só tem uma namorada Aí que é complicado, né Se falar só tem aí Se tiver mais Então você pensa Nossa Mas é mais possibilidades Tá, então Eu não Nunca Nunca Santo Vitor Ok Ele é o Santo Vitor Eu sou o cara correto Vamos lá para a próxima pergunta, galera Ó Vocês têm vontade de ficar com alguém da casa? Vamos começar com você, João Ih, lá Vamos começar lá Vamos começar com você Vamos começar lá Tem vontade de ficar? É... Acho que não Ah, ok Mas não é uma pergunta Eu tenho certeza Ele não falou acho Também esse acho é complicado Esse acho é bem complicado Bom, ok Virgínia Você tem vontade de ficar com alguém da casa? Ah, não Claro que eu tenho Ah, você tem ideia de ironia, né Não Não é que é bravinho não, né Não é mesmo Não é que é churru Não vai ficar bravinho Não vai ficar bravinho não, né Não vai ficar bravinho não, né Bom, ok Agora você, Laís Você tem vontade de ficar com alguém da casa? Cara, eu não tenho Não tenho Graças a Deus, né Laís Ok Ana Mosconi, você tem vontade de ficar com alguém da casa? Acho que não Nossa senhora Por que cada um não dá uma resposta individual? Não dá jeito de resposta Eu vou ter que começar a fazer o seguinte Eu vou ter que separar os dois do vídeo Pra daí ter uma resposta da pessoa É Entendeu? Bom Sem querer ficar dando troquinho Vinha assim aí Ok Vamos lá para a próxima pergunta Que no caso é Na opinião dos meninos Qual das meninas tem melhor estilo? Nossa senhora Bom, vamos começar Afonso, você que me se atreva Estilo 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 Por que você tem um ano, meu filho? Não, eu tô pensando aqui Pensando e tal Nos models e tal Estilo você, Virginia Bom mesmo Porque se você ficar se reparando Estilo de outra mulher Ah, 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 ah Aí você vai se reparar mais igual Ok, ok Agora o que ele tá mais fundo Então, beleza Não posso reparar no estilo? Não pode Você não pode reparar no estilo de homem? Não pode Não pode Então, beleza Então, brava ela Eu sou brava Você, João Ó, não As três são muito estilosas Minha cunhadona Ele quer tirar Não, a Laís também A Ana Ele é o gentilmo da tua É o santo Mas eu vou escolher a Ana Moscone Que ela Não, ela tá inovando Em umas fotos Que ela tá postando no Instagram Olha Que tá bem estiloso Entendi Aê Obrigada Obrigada Ok 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 Vamos lá Para a próxima Pergunta Essa daqui é boa Pedro e Virgínia Quando foi a última vez Que vocês discutiram Por causa de ciúmes Nossa Você lembra? Agora Não, mas foi recente Deve ter sido recente Não faz Ciúmes Ciúmes Será que foi da minha parte ou da sua? Acho que foi sua Acho que foi por parte da gente Acho que foi sua Nossa, de quê? Por causa de quê? Por causa de... Eu sei Foi... Foi... Não foi essa a última? Teve outra depois? Teve Mas foi minha ou sua? Sua Minha? Então... Então... Ah, velho Tá difícil, hein, meu Tá difícil Foi quanto tempo isso? Ah, não sei, Pedro Com as duas semanas? Quando foi? Três semanas? Acho que umas duas Duas semanas Ok Bom, então... Eu tô soando Nem sei se foi sua Eu só quis falar mesmo A da Virgínia foi há uns três semanas Tá, tá Beleza Vamos lá Continuando Continuando Essa é pra você, Lá Como é gravar com o pessoal da casa? Pergunto isso pra você Porque você é a mais nova da casa Certo Quis, amo vocês Ai... Tá, pode responder? Vamos lá, pode responder Ah, eu gosto muito de gravar com todo mundo Acho pessoas muito legais De bom humor Ah, na verdade Fala Lá de Santa Fala Lá de Santa Fala Lá de Santa Santa aí Santa aí Vai É isso, eu aprendo muito com todo mundo Me divirto bastante Eu gosto de trabalhar De gravar com pessoas que têm uma energia legal Ok E é isso É muito prazeroso Obrigada, gente Maravilha Bom, vamos lá para a próxima pergunta Que é Como vocês reagiam aos haters no começo? E como vocês reagem agora? Também vale pra Lá de Santa Por mais que ela seja novata Nossa As pessoas, elas perdem Nossa, o Felipe já fala Tá Ok, então Vamos lá Eu vou começar então Primeiro Eu acho que O meu antes É mais antigo É... Meu Eu no começo Eu ficava um pouco chateado Eu acho que é normal Né? Mas Eu já falei Eu fui já hateado por Meu Trilhares de coisas Mas muita coisa É... Era por uma coisa Daí eu Eu tentava arrumar aquilo Daí começava a me hatear por outro Aí eu tentava arrumar aquilo Daí tentava me hatear por outro Aí eu percebi que Não adiantava eu tentar Ficar agradando todo mundo Entendeu? Eu vou agradar o pessoal Que me acompanha Que gosta de mim E o resto Que se dane É basicamente isso que eu penso Então tipo Quem quiser gostar Legal Nossa Vou ser o mais legal possível Quem não quiser gostar A pessoa sempre vai tentar Achar um motivo Pra não gostar Entendeu? Até que Algum dia Ela vai pegar e falar assim Opa, mas A pessoa nem é tão chata assim A pessoa não é tão Do jeito que eu penso Aí vai mudar o pensamento Entendeu? Então é assim que eu penso E... Bom É assim que eu reajo hoje Hoje eu sou bem Bem, bem tranquilo com isso Então não Hoje hater não atinge não Mas vamos lá Então João Você Você também pode falar Que você é antigo Não, eu sou antigo Quando você tinha o teu canal Eu sou antigo E te criticava Você também ficava chateado Eu ficava Mas acho que é normal É engraçado que Você pode ter 75 mil comentários Falando bem de você É Aí você vê um mal Você vai focar naquele mal É Então Mas Hoje em dia Hoje em dia Também acaba nem Liga Eu vejo algumas coisas lá E nem ligo É Acaba fazendo parte mesmo Ok Virgínia Eu também no início Eu ficava bem chateada Mas aí depois Depois que eu vim gravar aqui Porque eu já tive o canal E tal Então eu tenho até Na minha playlist de funk Primeira playlist Eu desativei os comentários Porque minha mãe mandou Então O que o Pedro comentou Minha mãe É o que o Pedro comentou E aí minha mãe Minha mãe também não sabia reagir Eu não sabia reagir Ninguém sabia reagir Mas depois com o tempo Você vê que tipo Sempre que você fizer alguma coisa Vai ter alguém pra te criticar Naquela coisa Se você falar que isso aqui É essa cor Vai falar que tá certo Se você falar que isso aqui É essa cor Vai ter gente falar que vai tá errado Sim Então E é engraçado galera Porque tipo O João Menos até né Porque ele não Não tem o canal e tal Mas as três aqui Tipo Eu Nossa elas tiveram Mano As mesmas coisas E tipo Eu vi as três né Virgínia tipo Eu vi também Quando tava Crescendo um monte E tipo Óbvio que sempre vem gente Encher o saco É a mesma coisa Na Moscone Agora a Laís Então assim Elas tiveram a mesma reação Tipo de Ficar meio Putz Meio chateada Eu lembro uma vez Que você veio falar Comigo lá Na outra casa ainda E eu falei tipo Não relaxa Que isso vai Isso daí passa Né E a mesma coisa Na Moscone Na época A mesma coisa Na Laís Então tipo É massa cara Porque realmente Não tem como Você no começo Quando você não tem Você não sabe Muito daquilo Você vai ficar chateado Meu É um monte de gente Enchendo o seu saco Porque eu costumo Depois você Pega o jeito Né Então Ana Moscone Você Ah é a mesma coisa Eu acho No começo Tipo No início Eu ficava muito mal E tal Mas depois a gente vai Aprendendo a lidar Vai ver aqui São comentários irrelevantes A nossa vida E Laís Não no começo Calma No começo Era bem difícil Agora tá pior Agora parece que tá no começo Agora tá que tem no começo Não sei o que acontece Ai que beijo A Laís Resulta de comentário Até hoje Os caras Direito Chegando a Laís Hoje Nossa senhora Não mas é Vai Isso é tempo Entendeu Eu vou evoluir galera É Vai Bom Ok Vamos lá pra próxima Pergunta Essa daqui é boa Que é pra você Laís Laís No seu primeiro dia Na casa Como você ficou Você tinha em mente Que iria ser Amiga da Virgínia Ana eu sei Que você já conversava Eu achava que eu ia ser Amiga das meninas Naturalmente A Ana já conhecia A Virgínia conhecia depois Mas eu fui bem recebida Assim No começo eu fiquei mais na minha Né Tipo E o engraçado é que o primeiro vídeo Que você participou Foi com a Virgínia Porque a gente trollou ela É verdade É verdade Então tipo É trollou duas vezes Né É É verdade Você foi a loira do banheiro Bom Mas foi bem tranquilo Bom Ok Agora essa pergunta é pra mim Pedro Você já ficou desconfortável Com alguém da casa Desconfortável Eu não entendi o sentido Mas tipo Eu acho que não Desconfortável Não lembro de ter ficado Senão nem ia chamar mais É Então Não botou na sua cara Não mas isso não é ficar desconfortável É você pegar e não gostar Mas Desconfortável não gente Porque é isso que eu falei Tipo A Virgínia falou Se eu fico desconfortável Com a pessoa Na minha própria casa de gravação Tipo Por que eu vou chamar a pessoa Não tem sentido Então é Não Todas as pessoas eu fico Tranquilamente confortável Com todo mundo Então É isso Bom Vamos lá pra próxima Essa é pesada Essa é pesada Laís Nossa já começou Laís Já tô com Essa é pra você Ai 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 Laís Se você e o Rezende Fossem solteiros Você acha que você ficaria com ele Nossa Nossa É pesada Essa pegou na veia Tipo Se você Se eu e você fosse solteiros É tipo Pensando Assim Calma Vamos lá Pensando em relação a Idade Se eu fosse solteiro Se eu fosse solteiro Não namorasse Se você não namorasse A Virginia Que é minha amiga Que tipo Não tem nada a ver Talvez eu ficaria Sei lá Tá zoando Ela É verdade Tá Enfim Então a sua resposta Se ele fosse solteiro Não Eu não sou solteira E nem vou ficar solteira E você também É questão de senso Ninguém sabe amanhã Não Mas não vai terminar Ninguém sabe amanhã Não Ninguém vai terminar Ninguém sabe amanhã Você pode terminar E eu posso terminar E aí você vai querer Ficar com namorado Você vira e fala Na minha frente Isso meu Gente Não Você não vai terminar Não Mas é que foi uma pergunta É Foi uma suposição Foi uma pergunta Tipo Não defende Porque ela foi Ela foi infeliz na resposta dela Você foi infeliz na resposta Tem senso não Não tem senso Só pode Virar e falar Agora vai acabar com o namorado Se ela já estivesse soltando Na minha frente Não é para seu namorado Eu estou respondendo A suposição Calma aí Era uma pergunta Tipo Exatamente Era uma pergunta Ela poderia não responder isso Tá Minha Calma Vamos lá É Você entendeu O que eu quero dizer Eu entendi Só que tá Sem senso Não tem senso Não tem senso Sem problema Você entendeu Que é só uma suposição Não tem nada Para de ser cínica Eu não estou sendo cínica O que eu estou falando É que não tem sentido Não tem nada Com isso Eu estou respondendo Já foi a pergunta Para de ser cínica Já foi a pergunta Gente Você queria que eu me disse Para de ser cínica Tá louca Me solta Para de ser cínica Tô ficando batendo agora na cara E você também Para de ser cínica Para de ser cínica Para de ser cínica Para de ser cínica Senta Meu Deus do céu Gente Foi uma pergunta Só uma pergunta Gente Vou ver se ela está bem Corta Eu fico assim Calma Calma Respira Depois vocês conversam E ver o que que Não amigão Sei lá Depois vocês conversam Sobre isso Não adianta você ficar pensando agora Só de cabeça Aaaaaaah Pegamos 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 Vocês Eu vou dar na sua gara Eu vou dar na sua gara Foi tudo combinado O objetivo Era trolar vocês Né Porque eu sempre falo isso Que mano Tem muita trollagem aqui na casa E vocês sempre ficam aí né Dando risada Curtindo Com bem bom Exato Tem que ter trollagem Na hora da briga Eu arranhei você Eu Virei o dedo na minha mesa Assim ó Meu Deus Para brigar Não precisa ter alguém Para brigar com você Não Eu vai receber esses machucos Bom Brincadeiras à parte Tá gente Então Eu vou Já encerrar esse vídeo aqui Mas o legal é que pelo menos A gente respondeu né Sim Foi uma tag Então tipo Foi uma tag Mas que Era uma brincadeira com vocês Tá Gente Arregaça esse vídeo De like 100 mil likes Eu quero que vocês coloquem nos comentários aí Se você caiu na trollagem Ou se você já sabia Se você Ah não Tipo Não Eu não caí Sei não Eu acho que a galera Caiu Então muito perfeita Ela caiu Se você assistiu Vendo nos comentários Isso é roubo É mesmo É mesmo Isso é roubo Nossa Eu vou desativar os comentários Então É isso Tá gente Ó Tamo junto Regaça de like Se inscreve no canal 27 milhões 27 milhões 27 milhões Tá Vamos que vamos Divulga aí Meio dia 2, 6 e 8 São os horários de vídeo E lembra de seguir a gente aqui Nas redes sociais Segue Beijo pra vocês Valeu Falou E tchau Não saia do vídeo Sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Então clica aqui rápido Pra vocês poderem assistir Tá Só vídeo massa Só vídeo top Clica aqui É nóis Tchau Tchau Tchau